Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente! Quando nós assumimos o governo, nós assumimos uma responsabilidade de mostrar o Rio Grande do Sul para o mundo com todo o seu potencial. Isso foi o que nós fizemos de maneira imediata no nosso governo. Nós consolidamos e estabelecemos novas relações com 33 países. E isso determinou um conjunto de intercâmbio científico, tecnológico e vinda de empresas para cá de uma maneira extraordinária. Quem não viaja, quem não se relaciona, quem não atrai investimentos e quem não se coloca na economia global, apenas sofre os efeitos da economia global. A relação que nós estabelecemos com a França foi atrair para cá o investimento da Alstom, que produz aerogeradores e que se integra precisamente nesse nosso programa de produção de energia limpa aqui no estado. E em relação à China, eles visualizam aqui no estado uma grande oportunidade de articulação, inclusive, com os demais países que compõem aqui o Mercosul. A Foton é um exemplo desses investimentos chineses aqui em Porto Alegre, que foi conquistado no nosso governo. Estive com o governador Tasso, mostrei a ele a importância de se trazer uma empresa como a Foton pela dimensão que ela tem. Ela faz seis vezes o número de caminhões que o Brasil produz e que, além de caminhões, tem ônibus, tem tratores. E que se o Rio Grande do Sul conseguisse cativar essa empresa, abriria espaço aí para um investimento bastante grande. O governador se entusiasmou, entendeu o que tinha por trás de um início de produção de caminhões aqui. Abriu o estado para a Foton, deu uma série de incentivos, que aliás são incentivos que existem aqui no estado. Na Coreia, o Rio Grande do Sul era escassamente conhecido. Tinha um investimento aqui da HT Micron, ele foi consolidado, teve um apoio nosso muito forte. E trouxemos também uma fábrica de elevadores, da Hyundai, que é um primeiro investimento que pode ser desdobrar. E outros investimentos, porque esse é um poderoso grupo empresarial coreano. A celulose rio-grandense era um projeto que estava aqui parado, escondido numa gaveta nossa. Nós chamamos eles para discutir, propusemos incentivos, como se dá para todas as empresas que pretendem investir e gerar emprego. E combinamos uma obrigatoriedade de compra de insumos, serviços e peças locais. O maior investimento privado da história do estado, estimulando o desenvolvimento das empresas locais. A celulose rio-grandense não é só importante pelos mais de 17 mil empregos diretos que ela cria. Mas também pelo fato de ela ter assumido o compromisso e estar cumprindo de comprar insumos da base produtiva local. Nesse momento é mais de um bilhão e meio que ela comprou de serviços, de insumos, de peças. Criando assim um processo de desenvolvimento mais justo e mais equilibrado. Onde a empresa se implanta aqui e gera uma dinâmica de desenvolvimento espalhado na região e criando cada vez mais emprego. Eu venho de uma família muito grande, muito pobre, a gente era muito pobre, né? E a partir desse governo, que para nós, para a minha família e para quem me rodeia, só vem e tende a melhorar. Porque assim, cara, está todo mundo trabalhando, entendeu? Está todo mundo fazendo curso. O governo está dando oportunidade de emprego para nós. Alguns anos atrás, na minha família, tinham indicado a 10 pessoas, assim, que dá para dizer na família, 4 eram desempregados. Hoje eu posso dizer que estão todos desempregados. A gente procurava aí, batia de porta em porta, e tinha a porta que se abria, mas era muito estreita. Agora as grandes já estavam tudo fechadas. Na última campanha, assumimos o compromisso de fazer o Rio Grande crescer no mesmo ritmo do Brasil. Nós cumprimos essa promessa e eu tenho muito orgulho disso. No governo anterior, nossa economia crescia menos que a do país. No nosso governo, a economia gaúcha cresceu mais do que a do Brasil. Isso mudou a sua vida. A renda das famílias gaúchas cresceu e temos hoje mais e melhores empregos. O Rio Grande tem o menor desemprego em 20 anos. Isso não aconteceu por acaso. É fruto de muito trabalho do governo, dos empresários, dos trabalhadores e da nossa parceria com a presidenta Dilma. Nessa eleição, é isso que você está escolhendo. Uma parceria. Quando o PMDB e o PSDB governaram o Rio Grande, com Brito, Sartori, Fernando Henrique, tivemos o maior desemprego daquela década. Já a nossa parceria com Dilma está gerando desenvolvimento e emprego. Eles já tiveram a sua chance e não fizeram bem ao Rio Grande. Por isso, não é hora de voltar atrás, mas seguir em frente para ter mais mudanças, mais renda e oportunidades para os gaúchos. Nos governos do PMDB de Sartori, a região metropolitana de Porto Alegre vivia em crise. Fábricas fechando e o maior desemprego da história. Com Tarso e Dilma, hoje é a região metropolitana com o maior índice de emprego do país. O mesmo aconteceu na metade sul do estado, que permaneceu por muito tempo abandonada. Com Tarso e Dilma, a metade sul voltou a crescer. Tem polo naval em Rio Grande e São José do Norte. Parques eólicos em Santa Vitória do Palmar, livramento. Novas indústrias funcionando e a agricultura familiar está produzindo cada vez mais. Sem rodeio. Tarso, o salário do povo gaúcho vai aumentar? Sabe que essa pergunta é a pergunta mais importante sobre o meu governo, na questão do desenvolvimento econômico. No ano de 2013, a renda das famílias gaúchas foi o dobro do que cresceu a renda média das famílias no Brasil. Só que em Guaíba, com a Rio Grande e a Celulose, foram 7.500 empregos gerados. Isso tudo é renda, isso tudo é salário, isso tudo é aumento do poder aquisitivo. E nós vamos continuar, sim, trilhando esse caminho. Tarso! É extraordinário esse trabalho aqui. Nós estamos muito orgulhosos de ser parceiros de vocês. Um governo que tem, como projeto, dar uma sustentabilidade para a agricultura familiar a partir da cooperação. E a cooperativa é a parceria fundamental do agricultor familiar. E a cooperativa deve muito ao seu governo, a questão de facilitar esse acesso. Porque esse recurso que o senhor dá com o Fundo PEM, subsídio e prática cooperativa, esse volta lá na propriedade, vai gerar em benefício na agricultura familiar. E aqui é a base de sustentação do desenvolvimento sustentável. Isso foi uma coisa que eu me orgulho muito do meu governo. Na campanha passada, nos comprometemos a fazer o Rio Grande crescer. E cumprimos esse e vários outros compromissos. Estamos desativando o presídio central. Aumentamos para 12% o investimento em saúde. Elevamos a qualidade do ensino na rede pública estadual. E fazendo ligações asfálticas há tanto tempo esperadas. Mas não se resolve problemas que se arrastam há décadas em somente quatro anos. Veja o exemplo do presidente Lula. Ele precisou de oito anos para mudar o Brasil. É por isso que queremos a oportunidade de um segundo mandato. Para dar continuidade a esse trabalho. Seguir mudando o nosso estado. Honrar todos os compromissos que temos com você. A hora é do Rio Grande seguir em frente. Vamos Rio Grande, vamos em frente. Vamos em frente em Rio Grande. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Obrigado, Pedro. Obrigada. É o melhor, cara. Estruturou a segurança pública. A injeção de recursos na área da saúde nesses últimos tempos foi o que possibilitou esse salto de qualidade. O senhor prometeu e fez. Rio Grande, vamos em frente. Vamos com o passo, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente Vamos com o passo e com toda a nossa gente Rio Grande, vamos em frente Vamos com o passo, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente Nós somos aqueles que temos fé no Rio Grande Rio Grande do Sul, hoje é diferente do Rio Grande do Sul do passado O primeiro governo que criou condições para investir aqui Foi o governo do Tarso Gelo Você quer mudança? Este homem mudou o acesso à universidade para a juventude brasileira Mudou a polícia federal e fez o maior combate à corrupção no país Mudou a agricultura no Rio Grande com crédito e irrigação Mudou o padrão de vida dos trabalhadores Com o maior aumento de salário mínimo regional Agora está nas suas mãos fazer com que ele siga mudando para melhor a vida dos gaúchos Rio Grande, vamos em frente DoTenção! DoTenção! DoTenção!